A nova coreia que eu vejo em Nova York É impossível, eu não sou difícil de ler Faço a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de uma arte Venho pra me cantar, beba na cara, soporta a bandeira de mim Só não se vê, eu não vou entrar É impossível, eu não vou entrar Não vai em alguns instantes, só tem que me lembrar que eu me enxergar Pronto Pronto É só um mistério, não tem segredo Vem, pronta A nova fantasia daqui, você pode viver Música 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 Pois te fiz o Maria E a alma do que hoje Estudou no Cunhão Fariado em derramar Que são reveláveis Como contemplações Pois de Deus A verdade é o lugar Esperar em um mundo Te cumpriram E a alma do que hoje Sou a Maria A alma do que hoje Tua Maria Porque Tua Maria Que amas e o Senhor Tua Maria Pai 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 O amor é paixão, o amor diz que eu sou Programado enquanto nós esperaremos Estou vitimado do profundo Posso uma torção do que a dor é chover Tu amas, sua Maria, venha-me, tua Maria Tu amas, sua Maria, venha-me, tua Maria Ai, bialbídea, a pernação, pedi-nave Todo o meu paiça, tem lieta Viva a teia, o amor diz que dá a luz Estou vitimando do profundo Posso uma torção do que a dor é chover Amém. Amém. Bem-vindo! Obrigada! Obrigado.